Olá, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Estamos aqui, mais um encontro da gente, sou o professor Rafael e hoje, um assunto também super legal, com tudo a ver com a aula anterior, são os critérios de divisibilidade. Estão preparados? Lembrando, na última aula nós falamos sobre o conceito de números primos e hoje nós vamos descobrir critérios de divisibilidade por alguns números naturais. E aí vai facilitar muito para a gente descobrir quem são os números primos, tá certo? Vamos pensar da seguinte forma aqui. Vou voltar ao exemplo das bolinhas de gude e aí pedi para vocês pensarem. Já parou para pensar que não há uma forma fácil de descobrir uma determinada quantidade de bolas de gude que Márcio compraria? Podem ser, de fato, repartidas? Se sim, quais formas seriam possíveis? Seria preciso a gente testar todos os valores que são inferiores a quanta de bolas ou a gente já tem aí alguma dica de como seria fácil? E aí, para as coisas de vocês ou não, a gente tem sim outras formas de descobrir, tá bom? Vamos voltar aqui para o exemplo das 50 bolinhas. Pois é. Como seriam formas fáceis de a gente descobrir esses outros valores? Pensa no seguinte, 1 e 50 sempre vai dividir o 50, certo? O 1 sempre vai dividir o número natural e o próprio número também vai dividir ele. Então, são os dois resultados que primeiro a gente vai pensar. Depois a gente pode fazer uma pergunta bem simples. Olha, 50 é um número par. par são aqueles números que terminam em 2, em 4, em 6, em 8 e em 0. Então, como 50 termina em 0, é par. 50 pode ser dividido por 2, tá certo? Todo número par pode ser dividido por 2. Mas que número 2 vezes quanto vai dar 50 vai dar 50? 2 vezes 25. Portanto, 25 é e também revisou de 50. É a única forma? Não. Pensa o seguinte, toda vez o número quando termina em 0, tá certo? E aí 50 pode ser dividido por 25. Outra coisa, 50 é um número que termina em 0. Todo número que termina em 0, ele pode ser dividido por 2 valores. Que 2 valores são esses? São o 5 e o 10, tá certo? Todo número que termina em 0 pode ser dividido por 5 ou por 10. 5 vezes 10 vai dar 50. 10 vezes 5 também vai dar 50. Ótimo, né? Vamos pensar com outro valor agora. O seguinte, 36. 36 de cara a gente já viu que é par. A gente já sabe que pode ser dividido por 1? Já sabe que pode ser dividido por 36. E se ele é par, também já sabemos que pode ser dividido por 2. Fácil, né? Então, 2 vezes 18 vai dar 36. Ou seja, se pode ser dividido por 2, também pode ser dividido por 18. Bom, né? Vamos pensar outra forma de dividir. É o seguinte, 36, ele pode ser dividido por 3. 3 vezes 12 vai dar 36. 3 vezes 12 vai dar 36. E 9 vezes 4 vai dar 36. Ele pode ser dividido por 3, por 9, por 4 e por 12. Certo? E isso aconteceu por quê? Porque a soma dos algarismos é 9. Como assim, professor? 36 é formado por 3, o algarismo 3 nas dezenas e por 6 nas unidades. Quando nós somamos 3 mais 6, dá o total de 9. E todo o número cuja soma dos algarismos der 9, ele pode ser dividido por 3 e também pode ser dividido por 9. Vejamos aqui o exemplo. Isso aí é uma tensão. Se a soma dos algarismos for 3, 6 ou 9, o número pode ser dividido por 3. Está certo? Então, por exemplo, 12. 1 mais 2. Quanto dá? 3. 12 pode ser dividido por 3. Pode ser um número bem grande. 3,96. 3,96 vai ser 3 mais 9, 12. 12 mais 6, 18. 18 é 1 mais 8. Dá 9. Então, 396 pode ser dividido por 3, mas também pode ser dividido por 9. Por quê? Se a soma dos algarismos der 9, a gente já sabe que é divisível por 9. Então, essa é uma condição muito boa. Porque a gente descobre dois valores de cara que podem ser divididos ali. Só somando os algarismos. Está certo? Então, 36 também pode ser dividido por 6. Ele pode ser escrito como 6 vezes 6. E isso a gente já tinha certeza. Como assim trouxe certeza? Pois é. Se o número é possível de dividir ele por 2, porque ele é par, mas quando a gente soma todos os algarismos, também pode ser dividido por 3, esse número é um número divisível por 6. Está certo? Se for par e a gente pode dividir ele por 3, significa que a gente também pode dividir por 6. Isso acontece por quê? 2 vezes 3 dá 6. Se eu posso dividir por todas as parcelas, nós também podemos dividir pelo produto total. E aí é uma dica muito boa. Com isso, vamos para a hora do desafio da gente. Está certo? A gente vai encontrar o máximo de divisões possíveis que Márcio pode fazer entre as crianças de sua rua se ele comprar 3 sacos e 50 bolas de gulho de cada uma. Para isso, nós vamos dividir o número 150 no maior número possível. Está certo? Em maior possibilidade possível. Então, tem 3 sacos aí com 50 bolas. Está 150. Correto? Então, se 150 termina em 0, a gente já tem certeza que a gente pode dividir por 10. Dividir da forma mais ampla possível. E aí, por 10 é fácil? Por quê? É simplesmente tirar esse 0, a gente descobre que a outra parcela é 15. Está certo? Mas quem é 10? 10 é 5, porque termina em 0. A gente já sabe que pode dividir por 5. E é 2. 2 vezes 5 dá 10. Percebe o seguinte. Se a gente olhar já essa estrutura aqui embaixo, 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes quanto vai dar 150? Vezes 15. Pois é. 10 vezes 15 vai dar 150. Mas quem é 15? 15 pode ser escrito também como sendo um produto de outros dois números? Pode. O 15, ele é termina em 5. Então, se eu termina em 5, ele pode ser dividido por 5. Mas qual número que eu vou multiplicar por 5 para dar 15? O número 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, olha esses números aqui embaixo. 2, 5, 3 e 5. Todos eles são números primos. Então, a gente encontrou todos os números primos possíveis para dar esse resultado. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos montar um grande 4. Com 2, com 5, com 3 e com 5. 2 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vai dar 150. Eu quero saber todos os números possíveis que a gente consegue dividir o 150. Vamos juntar de 2 em 2 primeiro. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 5 vai dar 15. E 5 vezes 5 vai dar 25. Ou seja, além do 2, do 5, do 3, nós temos o 6, o 10, o 15 e o 25 como divisores do 150. Legal, né? Agora, vamos juntar de 3 em 3 esses divisores iniciais que a gente pensou. A gente pode fazer o seguinte. 2 vezes 5 vezes 3, que dá 30. 2 vezes 5 vezes 5, que dá 50. Mas também pode pensar em 3 vezes 5 vezes 2, que vai dar 30. E o 3 vezes 5 vezes 5, que vai dar 75. Todos esses números azuis que estão ao lado de 150, o 2, o 5, o 3 e o 5, eles são divisores de 150. E nós conseguimos também descobrir que todos esses números que estão na caixinha vermelha, o 6, o 10, o 15, o 25, o 30, o 50 e o 75, também são divisores do 150. E aí? Tem a curiosidade nossa. Pois é. Dessa forma, a gente não encontrou apenas os divisores de 150, mas todas as formas de decompor o número 150. Só que esse assunto, decomposição de números, não é para hoje. Nosso horário já está encerrando. Nós vamos, numa outra aula, num outro encontro, falar um pouquinho mais sobre isso. Preparados? Espero que vocês tenham gostado. Para vocês, um abração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.